Música? Nossa, como se a gente fosse correr fazendo isso, né? Enfim, cara, tem gente que gosta de correr ouvindo música, né? Ouvindo aquilo que eleva a nossa carga de emoções lá em cima, fazer a gente performar mais. E nesse conteúdo bem rápido, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Dos pós e dos contras. Na maioria das vezes, é mais ponto positivo, né? Que os atletas percebem, do que os negativos. Só que eles também existem. E é sobre isso que nesse conteúdo rápido nós falaremos. Se você estiver precisando de suplementos para a corrida, na Botica Raiz você consegue 10% de desconto em qualquer suplemento. Eu tomo 4, me ajuda muito. E o Dr. Gustavo Zahuit Leite Lopes e o Dr. Marcos Eduardo, vocês perceberam que está balançando, não está grudado em nada, tá? É só para ficar mais bonitinho aqui, harmônico, com o tema do vídeo. Deixa eu tirar agora que você já sabe que não está funcionando. E se vocês também tiveram a precisão... Ah, eu já falei tudo, né? Dr. Gustavo Zahuit Leite Lopes. Enfim, embananei todas as conversas. Mas muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento. Também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, sem entrados. Meus agradecimentos também ao Marciel, ao Zé, que me dão total suporte aqui nas academias da minha cidade. Música. Cara, tem dias que a gente realmente precisa de um astral, né? A gente, nossa, tá com aquele desânimo. E tem que treinar. E tendo música ou não tendo música, tem que treinar. Mas se tiver, ajuda, ajuda. Legal. Eu já corri ouvindo música alguma vez? Que me vem à memória nunca. Não que eu não curta, não que eu não ache legal quem faz isso. É legal se você realmente tem essa possibilidade de correr num lugar seguro, principalmente. Nada de correr ouvindo música na rua, tá? Nós somos corredores de rua, mas bom senso, né? Óbvio, você vai ouvir música na rua e aí? Se um carro estiver buzinando, se você... Entendeu? Tem casos trágicos no que diz respeito a isso. Mas se você tá num parque, numa pista de atletismo e quer colocar ali... É, pista de atletismo agora tá meio complicado porque a gente tá em pandemia. Mas, enfim... É legal? Até é, né? Ajuda a gente. A gente corre mais, né? Inclusive tem que tomar cuidado pra não fugir do propósito do treino. Se você estiver fazendo um treino leve, estiver ouvindo música, há uma alta possibilidade de você tornar esse leve um ritmado, né? E sentar a bota ali e pisar na bola no planejamento semanal, né? Então tem que tomar esse cuidado porque realmente eleva a nossa carga de emoções. Então o ponto positivo é exatamente esse. Você, naqueles dias de dificuldade, você encontrar uma força ali extra pra fazer a sua atividade. Só que tem um prejuízo. Primeiro. É claro, a gente já escutou isso. Provavelmente você já deve ter escutado isso e realmente acontece. Você não escuta suas passadas. Você tem que perceber se você tá fazendo muito impacto ou não, unicamente pela percepção de esforço, pela percepção das tremidas na perna. E isso, às vezes, pode ficar complicado, né? Porque o barulho das passadas sinaliza, opa, tenho que amortecer um pouquinho melhor, tenho que correr com mais cuidado. Então você não escuta. Você não escuta a sua respiração. Você não sabe se de repente você tá oscilando demais no jeito de respirar, se você tá respirando de um jeito certinho. Não tô falando que existe regra. Tô falando que apenas existe a forma natural e padronizada que o seu corpo vai autorizar em cada dia específico. Você não vai escutar com esse prejuízo. Mas agora, o principal é o seguinte, cara. Fazer duas atividades ao mesmo tempo é complicado. Tem pessoas que conseguem, até tem. No entanto, até mesmo as pessoas que conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, se elas focassem em uma coisa só, faria muito melhor, muito bem feito. Então, eu digo até por experiência própria. Eu trabalhando aqui, fazendo minhas coisas em casa, meus trabalhos de design, às vezes eu coloco a musiquinha pra ficar escutando. E não é que nunca pode fazer isso. Até pode, às vezes. Só que não tome por costume, sempre que você for correr, querer ouvir música. Não determine isso como algo que se você não tiver a possibilidade de fazer, você já tenha a certeza de que não vai rolar. Não, não coloque isso na sua cabeça. Porque o que a gente coloca na nossa cabeça, acaba se tornando uma realidade. Fazendo uma similaridade com aquela frase, né? Uma mentira contada tantas vezes se torna verdade. Porque é claro que não rola. Mentira, mentira e vai ser desvendada de uma hora ou outra. Mas, enfim, é basicamente isso. De tanta gente colocar na nossa cabeça aquilo, a gente acaba acreditando, achando que isso é uma realidade, quando não tem nada a ver, né? Então, muito cuidado. Às vezes eu tô fazendo meus trabalhos ali, e eu percebo que, por mais que eu esteja conseguindo concentrar no que eu tenho que fazer, aquilo acaba me tirando o foco, vez ou outra. Treinamento é a mesma coisa, entendeu? Você acaba viajando na maionese. Não tô criticando quem gosta de correr ouvindo música. Não, não tô não. É legal, é legal. No entanto, tenha autocontrole. Às vezes, quando você estiver legal, preparado pra fazer o seu treino, e você também estiver com vontade de ouvir sua musiquinha durante o treino, não faça isso. Deixe de fazer isso um dia, dois dias, três dias. Por quê? Porque nesses dias você está legal, você está dando conta. Não deixe a sua vontade te dominar, entendeu? Faça isso em alguns dias específicos, até faça. Na maioria das vezes, de repente você até agora... Mas não se deixe controlar por isso, porque isso vai te prejudicar uma hora ou outra. Beleza? Então, fica essa dica pra vocês. Permaneça sempre focado e centrado. Hoje para todo o centro. Hoje à noite, live de Everson HMS.